e hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma lista de presença no WhatsApp a primeira coisa que você vai fazer é entrar no grupo aí que você quer criar essa lista então aqui você vai vir mensagem e vai apertar aqui para escrever aqui então por exemplo você vai escrever assim é o novo evento que é no caso que eu vou falar que é um aniversário e aí você coloca aqui a data tá tipo 19 do 9 por exemplo que vai ser aí a data aí do aniversário beleza aí depois você aperta aqui ó no no enter aqui embaixo e dá dois enters e aí você pode colocar aqui o seu nome aí para começar a lista por exemplo e dá um espaço aqui depois do traço e aí você clica aqui para enviar a mensagem então você foi o primeiro aí que que criou a lista que enviou a mensagem e aí as outras pessoas do grupo elas vão ter que copiar aqui o último nome né elas vão ter que selecionar apertar o dedo em cima aqui da mensagem depois ela vai vir aqui em cima nos três três pontinhos e vai clicar em copiar aqui e aí essa pessoa vai vir aqui na mensagem embaixo vai apertar com o dedo e aí vai colar a mensagem aqui aqui aí aí ela vai clicar em cima aqui para poder escrever da que o enter coloca um traço e o espaço e aí ela coloca o nome dela aqui e também com o nome for o nome dela e no caso e envia aqui a mensagem e aí aqui as pessoas vão fazendo isso em sequência até completar a lista Beleza então é isso essa foi a dica de hoje se eu já judei deixe o like se inscreve até mais